a pandemia. Em relação à cloroquina, olhando a qualificada intervenção da doutora Natália, eu deixo a pergunta novamente ao doutor Wanderson, eu olhei a imprensa hoje, a imprensa hoje aponta que o protocolo foi divulgado e que será assinado hoje o protocolo para a autorização de uso precoce da cloroquina e já foram dispensados recursos para a contratação sem licitação do medicamento, que, na minha opinião, é criminoso fazer isso, é criminoso. Eu sou cardiologista, sei do que significa isso para a cardiologia, mas também para a retinopatia, para a hipoglicemia, há uma série de efeitos colaterais e não me parece que cabe a um presidente da república definir um protocolo, assinar um protocolo, a partir, inclusive, do Ministério da Saúde, estabelecendo de forma vertical o uso de um medicamento, tirando a autonomia do prescritor, sem evidência científica, sem nenhuma sustentação científica, aliás, a sustentação científica indica o contrário. Então, eu queria saber do Wanderson, que, infelizmente, Wanderson, é você, eu representando o Ministério da Saúde aqui, lamento que a pergunta vá para você, mas, diante da informação, eu vou fechar, presidente, se há, de fato, essa determinação, porque, presidente Luizinho, se é isso, essa comissão tem que agir preventivamente, preventivamente, nem que seja por medida judicial, porque nós precisamos evitar que essa tragédia acometa o nosso país. Nos Estados Unidos, inclusive, foi denunciado o presidente Trump como articulado com a empresa produtora. A gente precisa entender o que é isso, porque não há justificativa para que isso ocorra no país. Então, é preciso que a gente tenha uma ação concreta. A gente precisa ter uma ação concreta.